Recebeu o meu presidente nacional aqui em Cabo Frio, honrando a nossa campanha nessa disputa que está com menos de 30 dias, para a gente começar a mudar o rumo, o futuro da nossa cidade. E o Lupe veio trazer a solidariedade dele, que sempre esteve presente, o amor dele pela nossa cidade, pela nossa região, pelo nosso Estado, pelo nosso Brasil, que é o trabalho que ele faz, seguindo a linha que o Neobrizola sempre esteve de coerência com o povo trabalhador, o povo brasileiro, para diminuir as desigualdades sociais, é essa luta que nós do PNT acertamos, que os companheiros todos que se juntaram nesse mesmo caminho estão nos ajudando a chegar a uma vitória, que não é a vitória do PNT, não é a vitória do Zé Bonifácio, é a vitória do povo cabufliense por dia melhor. Muito obrigado, Carlos. Eu vim aqui, está todo mundo de máscara, que eu posso chegar a mim, para declarar meu amor ao Zé Bonifácio. Zé Bonifácio, uma bandeira de luta, homem experiente, homem honesto, competente, e vai ser o melhor prefeito da história de Cabo Frio. Eu vim aqui para dizer para vocês, é vitória, é vitória, é vitória. Doze na cabeça e no coração. Muito obrigado. Isso aí faz a palavra de Carlos Lourdes, que está aqui, os seus colegionários, os seus acolhadores, estão todos aqui, hein? Vamos lá.